Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E depois de muito tempo, eu estarei trazendo para vocês um vídeo do canal que eu sei que muitos ainda gostam, que é o canal do Biscoito Sensei e o Bolacha Mofada. Que surpresa, meu pai! Fiquei um tempo sem trazer os vídeos dele, porque, cara, ele estava falando umas coisitas que eu fiquei com medo se podia prejudicar meu canal. Mas eu vou dar uma chance aqui de novo, vamos ver se vai dar certo aqui, porque o bagulho é doido mesmo, e eu gosto muito do canal dele. E eu estarei vendo aqui, eu não sei se é o último, porque já tem um tempo que eu baixei, né, mas foi na semana passada que eu baixei, mas eu o transformei no desenho de inscrito, número 28. E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês virem as minhas reações. Que demais! Então já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitor já sabe o esquema espada... Opa, quase que eu descaí aqui, é Black Shark. A espada Black Shark do negão está aqui para você beijar à vontade, postar uma sentadinha me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto, para o reache, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária... Vamos ver. Misericórdia... Eu não estou brincando. Eu fui um dos primeiros a ver e deixar o like. Ninguém perguntou. Caralho... E sim, indo direto ao ponto, eu vou transformar esse loirinho em arte, esse loirinho que no vídeo passado, eu fiquei meia hora pagando pau para ele, porque afinal de contas foi um dos únicos desenhos com traço de Dragon Ball, um dos melhores desenhos que vocês já viram, ou que ainda vão ver, eu não faço ideia dos seus gostos pessoais. E como estão vendo aí, eu coloquei uma cena em que o Kuriri luta pau a pau contra o grande céu, e o melhor de tudo, ocorrer em Desfere, uma cabeçada que faz um dos inimigos mais fortes do clássico, vomitar todo o coronavírus do corpo, 100% fake, e agora que eu enganei vocês por um minuto enquanto eu roubava a sua alma, vamos fazer assim, porque é isso que importa. Vamos lá desenhar o rosto do desenho, rapaziada, porque das melhores de vezes que eu começo o vídeo, eu começo fazendo o rosto. Pode perguntar... Ah, mas é rodinha, não tem rodinha. Põe cheio! BANCHIDO! Adoro beijo na boca. Que? Não... Não, eu nunca disse isso. Vamos lá, meu bom rapaz, são só algumas pontinhas. Não fique para trás, mostre para todos que mesmo desenhando seus fetos com câncer você nunca desistiu, o que torna um grande artista talentoso, é a sua determinação e autoconfiança em seus traços. Lembre-se sempre você é capaz, você pode, você é especial, pega no meu pau, nunca deixe os outros falarem que você não tem dom para desenhar, são todos invejosos. Fale para você mesmo, eu sou Pika. Eu sou Pika sensei, eu sou muito Pika, tanto Pika, que até meus membros estão virando Pika. Meu Deus, esse levou a sério, é mais o que eu disse, eu criei um monstro. Agora faz a boquinha, agora faz a sombrancelinha, e os olhos também certo. Errado, eu vou fazer os ombros dele, meu amigo. Todo mundo tem o direito de escolher fazer aquilo que te dá na teia. Somos independentes, ninguém manda na gente. Tem os braços aqui, olha, eu nem ia fazer isso aqui, mas deu vontade, porque eu não controlo meus atos. E é isso aí, porra. Entende a referência. E agora vamos fazer os peitos do desenho. Ele traz com seu uma armadura de casca de caranguejo extraterrestre mega multiliano das galáxias, o mesmo bicho usado para fazer a armadura do Vegeta. Ambos vieram do mesmo planeta. O Vegeta veio na Terra para apanhar do Goku, enquanto esse loirinho veio destruir as lojas de roupas que estão produzindo Saiyajins em massa. Para usá-los contra o governo dos macacos Saiyajins, controlando a população e manipulando a economia do planeta com essas roupas criadas artificialmente em laboratórios alfaiates. Olha essa moça rezando para Rikudor salvar o cu dela. Ele quase destrói todas as lojas de Saiyajins, mas acabou tendo que lidar com o Goku e seus amigos. E por algum motivo, todos acabam lutando com o Goku, espancando o Vegeta, tendo um filho com a Bulma e matando o Kuri-in. Ninguém entende a mente doente desses personagens, nem o próprio criador velho. Mas é isso aí, mano. Vamos continuar desenhando o nosso personagem estilo Dragon Minhas Bolas. Acho que já estava na hora de vocês mandarem algum desenho de outros estilos. Ou talvez vocês sintam falta de Akatshupe's e ninjas. Graças a Deus não é algo de Naruto. Ai, quando os fãs de Naruto abordam um cara, desce na rua e morde o pau dele. Somos nós, os viado. Agora vamos fazer aqueles riscos do casco da armadura que tem nesses bichos imundos. E completa essa linha aqui. Perfeito. E como no desenho cancerígeno cheio de microcefalia do menino tem uma espada. Sei lá, mano. Acho que isso é uma espada. Eu tô chutando. Não me julgue. Eu também vou fazer uma espada aqui. Talvez um pouco melhor. Bem pouquinho. Mas claro que antes eu tenho que fazer o braço. Só que como ele não liga muito para o corpo, não vai à academia. Nem usa a receita mágica dos brutamontes. Ele é assim mesmo magro e raquítico. Parece um franguinho co-co-co. Co-co-co-co-co. Agora vou fazer ele segurando alguma coisa grossa. E pra isso preciso desenhar os dedos fechados. E como ele usa a mesma roupa do Vegeta, acredito que ele está de luvas. Uma escolha sabia para os tempos atuais. Muito bem, amigo Evite. Ficar tocando nas mãos das suas vítimas. Antes de quebrar os ossos delas. Arrancar os olhos. E beber sangue certifique-se de estar bem protegido. Que fora né, mano. Um saia de inteligente e precavido. O mundo precisa de seres evoluídos. A maior arma de um homem é o conhecimento. Beleza não importa muito hoje em dia. Olha que velha escrota, cara. Fica quieto. Sacanagem, uma maldade, cara. Caraca, maldade, cara. Uhum. Sim. Saudade desse meme. Agora vamos fazer um risquinho na espada. E daí tem essa parte aqui. Que separa o cabo da espada. Faz agora a lâmina bem grande mesmo. Do tamanho da minha rótula. E não esquece de deixar a parte final pontuda. Pra ele poder penetrar com tudo nas inimigas. E pronto, amigo. Tá pronto. Uau. Opa, olha isso. Faltou fazer um dos olhos. Eu quase pulo essa parte. Fazer o que seu sujeito já não tem muitos olhos na cara. Sou tão bonzinho que fiz até os risquinhos do outro olho. Coisa que nem precisava. E agora vamos fazer as sombras. E pra fazer algo diferente. Eu vou ler algumas perguntas. Que eu pedi pra vocês me responderem lá na comunidade. Enquanto eu coloco as sombras do desenho. É só uma desculpa pra não ficar falando das sombras. Cagão. Como eu faço pros meus desenhos não ficarem com cara de peixe. É só assistir os vídeos do meu canal. Se tornar um membro. E comprar meu curso que tá aí na descrição. Ou então vender a alma de inscritos pra satanás. Não que eu já tenha feito isso. Quem é canhoto pode prestar vestibular pra direito. Se depender do Bolsonaro. Até quem é esquerdo torna direito na base da chibata. Ou da bala mesmo. E tem que se fuder. Acabou. Acabou, porra. Acabou. Quanto tempo você demora pra editar seus vídeos? Eu sei lá, mano. Eu não fico contando horas. Eu faço tudo na doida. E quando pisco o olho voá-la. Mas acho que o que demora mais são as edições. É complicado pensar em alguma piada. Se eu fosse dizer o que mais demora no vídeo. Eu diria que é por as falas. Eu devo demorar uns dois dias para elaborar o vídeo. E pra fazer o desenho. Eu faço em 40 a 50 minutos. É isso aí. Bora pra pergunta do próximo corno. Sabe fazer desenho no papel? Sei fazer desenho até na água e no fogo. Quanto mais no papel. Ô sensei. Quando você vai revelar o rosto? Quando essa pandemia acabar. Eu vou lá na lojinha do seu chifrudinho revelar meu rosto. Ele é um bom fotógrafo. Se você ganhasse 200 cuecas. Tu daria 100 cueca pro mendigo. Onde eu moro não tem mendigo. Só tem cachaceiro. E se eu fosse dar 100 cueca pra ele. Ele aceitava. Mas segundos depois tava dando 100 cuecas em troca de pinga. Cachaceiro é tudo filho da puta. Se um cadeirante te enganar. Ele te passa a perna ou a roda. No dia que um cadeirante me passar a perna. Eu boto ele pra correr. E se algum mudo vier falar merda. Eu corto a língua dele. Quero saber. Você manja desenhar outros estilos de desenhos for anime. Como cartão ou realista por exemplo. Tirando anime. Nunca fui fã desses estilos que você acabou de citar aí. Minha filha. Eu não tenho nada contra também. Caso tenha algum lunático aí por essas coisas. Mas eu sei que desenho realista dá muito dinheiro. E é mais popular aqui no Brasil. Inclusive eu tenho um primo. Desenho pessoas do mesmo jeito. Putz cara. Que medo. 100 reais pra fazer essa merda. Pô. Acho que eu vou voltar a desenhar também. Não sei. Não sou cientista. Mas acho que a culpação dos peixes. Nunca fui com a cara desses desgraçados dos beiços inchados. Eu vou roubar todo o seu oxigênio companheiro. Por que não faz um personagem em vários estilos diferentes? Eu já fiz vídeo assim e tem aqui no canal. Ou você é inscrito novo. Ou tem Alzheimer profundo. Seu pau é grande. Sou abusada mesmo. Nossa velho que horror alana. Sua mãe sabe que a senhora anda fazendo perguntas indelicadas pra machos? Pare já com isso. Vamos lá. Apague o seu comentário agora. E me mande cinco fotos de você só de calcinha. Você trabalha com desenhos normalmente? Ou só faz isso por hobby aqui no YouTube? No começo eu desenhava por pura diversão. Eu gostava de desenhar garotas com garras destruindo árvores. Uma vez a professora viu meus desenhos das meninas destruindo árvores. E perguntou por que eu fazia aquilo. E eu disse que eram árvores amaldiçoadas que roubaram as almas dos pais das meninas. E pro feitiço acabar elas tinham que destruir as árvores inimigas. Mas só era possível com sangue de professoras velhas e chatas. A professora não gostou dos meus desenhos. Me deu uma suspensão. E disse pra minha mãe que eu era louco. Eu não entendo por que uma simples história feita por uma criança por a inocente incomodou tanto ela. Acho que ela pensou que desenho é coisa do demônio. Ou talvez não gostou de ver que uma das professoras decapitadas tinha o nome dela. Essa gente velha e pré-histórica não tem senso crítico. Bom, mas é isso. Chega de responder perguntas. Próximo vídeo eu respondo o resto. Mas isso depende de vocês. Fala aí nos comentários se querem que eu responda mais. O vídeo já está acabando. Nem precisei pôr música de fundo. Enrolei tanto que o vídeo passou em um piscar de olhos. Ou talvez eu tenha dado uma acelerada do meio pro fim. Biscoito e suas gambiarras semi-discretas. Mas não importa mano. Conseguimos um feito incrível hoje. O desenho ficou muito mais. Aqui está ele com fundinho branco. Pronto para ser printado por ladrões de desenhos. Por como perfil de conta fake. E chegar outras pessoas que pensam diferente de você. E aqui tem ele com um cenarinho de fundo. Que eu roubei de algum anime aleatório aí. Bem que eu poderia fazer o cenário algum dia. Mas eu temo dizer que a preguiça me amaldiçoa. E vaga comigo por anos e anos. Fazer o que rapaziada? Nem tudo na vida é como a gente pensa. E agora sim. Temos os desenhos juntos. Um do lado do oritro. Ambos são um. E um são ombros. Desputando toda a sua atenção. Todo o seu amor. Toda a sua admiração. Todas as suas dedadas no cu. Todo o seu gosto por traços diferentes. Traços limites e defeitos. Por isso que eu demonstro traços no seu vídeo cara. Mas que não fogem da realidade e simplicidade de um desenho qualquer. O cara fala tanta besteira. Que passou dois minutos. E eu achava que tinha passado uma hora. Nossa. Se você gostou do vídeo deixa like e se inscreva no canal. Para ficar por dentro das paradas. Tá ligado? E ativa esse maldito xilinho. Para receber novos vídeos. E assistir com seus amigos. Preciso de mais inscritos. Legal, legal. O que que tem no final? O que que tem no final? A gente tá vindo aqui, né João? Para a gente ver se alguém da escola responde, né gente? Dá uma resposta para a gente. Sobre essa falta de professor, né João? Porque não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. Criança muito sincera, cara. Então é isso, galera. Tá aí o Biscoitinho Sensei para vocês. Um tempinho que eu não estava trazendo. Tá bom? Como eu falei e repito. Eu não estava trazendo também. Porque ele tem umas piadas bem... Pesadas, entendeu? Eu meio que estava com medo de trazer. Mas eu trouxe aí para vocês. Que tinha muita gente pedindo. Beleza? Como um teste também. Não vou dizer que vai ser sempre. Mas eu ainda continuo gostando do Biscoitinho Sensei. Ele é muito gente boa. Foi um dos vídeos que eu vi assim de primeira também no canal. Assim que vocês indicaram lá no início. Me ajudou bastante. E mano, super apoio o trabalho dele. Tá de parabéns aí. O cara como sempre continuou mandando bem. Só ficou ruim porque assim. Não ficou totalmente bom. Porque faltou rodinha, né? Mas eu acho que eu não posso falar muita coisa. Porque já tem um tempo que não vejo. Mas, né? Faltou rodinha. Mas eu acho que vou deixar o like sim. Vou deixar o like. Vou deixar o like. Eu estava pensando em deixar porque não teve rodinha. Não teve renegão, né? Se bem que renegão sou eu. Mas tudo bem. Mas eu acho que vou deixar o like também. Então, galera. Muito obrigado a todos. Aguardem meus vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, seu nóio. Ótimo. Então se inscreva no canal do Alexandre Nário ou sinta a espada do negão. Vocês acham que eu sou maluco de fazer isso? Seu louco. Até parece que eu vou fazer essa merda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho